Olá, olá! É muito bom ter vocês por aqui, é um prazer. Se você não me conhece, meu nome é Jobson Costa. Se você conhece, também é Jobson Costa. Uma piada sem graça, mas tentei aqui interagir. Da última vez, eu falei umas quatro vezes, me acompanhando, acompanhando, acompanhando. Vou tentar não repetir as palavras aqui agora. Suave, tranquilo, tranquilidade. Mas essa música em especial, eu dedico, eu ofereço aqui. E deixo um abraço também à minha nobre amiga, Aline Kastenboldt. Uma pessoa adorável e ela me pediu essa música e eu gosto bastante dessa música também. Eu deixo um abraço para as pessoas de alta floresta, elas que me acompanham, elas não me acompanham, elas que têm interagido comigo aí, dado algumas dicas. Muito obrigado por cada um de vocês e a todos os outros também que têm aí assistido aos meus vídeos. Muito obrigado, espero que gostem dessa versão um pouquinho diferente. E que Deus seja louvado, mantenhamos a fé e vamos louvar. Dizem por aí Que eu vou ganhar uma mansão Que da janela vai ter vista para o mar Onde eu repouso a visão Onde eu descanso sem ter pressa O tempo é meu Dizem por aí Pra sempre jovem eu serei Que na minha pele não mais marcas haverão Dizendo quanto tempo eu sou feliz Só sei que eu sou feliz Não vai mudar Mas se eu puder sonhar Mas se eu puder sonhar Se eu der as asas As canções Elas pousarão em ti E só em ti Vão saciar Pode ser Uma casinha velha Distante dos amigos Se não fosse pela eternidade Se não fosse pela eternidade Eu sonho só um dia Dizem por aí Que lá eu posso até voar Vou me perder Vou me perder na imensidão Do céu azul Que eu vou brincar Que eu vou brincar até cansar Vou me perder no infinito Eu também sou Mas se eu puder sonhar Se eu der as asas As canções Elas pousarão em ti E só em ti Vão saciar Pode ser Numa casinha velha Distante dos amigos Se não fosse pela eternidade Eu sonho só um dia Estar seguro em teu abraço Ouvir tuas histórias E acordar com o brilho Dos teus olhos Na certeza que Não há nada mais pra eu sonhar Uma cena tada Não há nada mais pra tuas Talvez Talvez Esse cara Desculpa self Talvez